Doença de base, isso não necessariamente é tão linear. Então, no final das contas, principalmente a taquicardia acaba limitando o uso dela, né? E a gente acaba realmente preferindo outras drogas antigamente. E aí, quando a gente fala de choque, no caso do choque séptico, a gente tem esse levantamento, digamos assim, é uma série, são vários autores, vários experts envolvidos na confecção do Surviving Cepse Campaign, desse documento, inclusive com participação de brasileiros, é um motivo de muito orgulho para nós. E é um documento extremamente importante para a sepse. E muito do que sai dali acaba sendo utilizado também em outros cenários. Então, por exemplo, no choque cardiogênico, algumas coisas podem ser aplicáveis. No choque neurogênico, algumas coisas podem ser aplicáveis. No choque hipovolêmico, mas claro que é respeitando a peculiaridade de cada um deles, né? Mas aqui tem uma coisa interessante. A gente tem aí um compilado de trabalhos, tá? E se demonstra claramente na literatura que a melhor droga, a droga de escolha, a primeira linha, droga de primeira linha, para o choque séptico é a noradrenalina. Isso é uma recomendação forte, né? O nível de evidência varia de acordo com a droga a qual a noradrenalina é comparada. Eu não trouxe aqui porque nós vamos ter aula de sepse, vamos falar sobre isso, mas a gente tem a nora versus dopa. Nível de evidência é alto, que ela é melhor. Nora versus vaso, e assim vai indo, tá? Então tem o nível de evidência para cada uma dessas comparações, está lá no documento. A gente não trouxe todos esses trabalhos aqui, porque depois a gente vai comentar cada um desses trabalhos no momento oportuno. Agora a gente vai focar mais mesmo em falar sobre a forma como cada uma dessas drogas agem, para que você saiba qual a sua melhor opção para aquele doente determinado, que você está frente a frente ali. Então, no caso, a noradrenalina é sempre a primeira droga no choque séptico, isso é indiscutível. E a gente também acaba utilizando nos demais tipos de choque, pelo seu efeito, então, vasoconstritor potente. Então, a noradrenalina, ela é uma catecolamina natural, né? A gente produz noradrenalina. Quando a gente falou lá da aula de choque, a gente lembra que, né? A gente comentou que a hora que a pressão começa a cair, os baroceptores carotídeos são informados e mandam ali para o cérebro uma informação de que algo está acontecendo. O cérebro muitas vezes entende como eu preciso fazer alguma coisa e aí é liberado, de fato, catecolaminas endógenas. E aí, a adrenalina e a noradrenalina são liberadas. E aí, a gente, então, produz essas drogas. Só que, neste caso, nós estamos falando de uma droga que é dada exogenamente, mas o efeito é o mesmo. Então, ela age em receptor alfa e ela faz, então, vasoconstrição, tá? A vantagem é que é uma vasoconstrição potente, portanto, a tendência da PA subir mais rápido é, de fato, o que acontece com esses pacientes quando você utiliza a nora, né? Obviamente, tem uma questão de fatores que podem influenciar nisso, mas é esse o efeito que se espera dela. E lembrando que ela não aumenta tanto a frequência cardíaca quando comparada a outras drogas e nem aumenta tanto o lactato também quando comparada a outras drogas. Por isso, acaba sendo a droga de primeira escolha. E aqui, eu peço até a permissão de vocês para fazer uma pequena brincadeira com as drogas vasoativas. Essa ideia não é minha, eu acho muito boa, mas não é minha, né? Então, a gente tirou isso ali da internet, mas faz um paralelo bem interessante das drogas com os heróis, os Avengers, no caso, né? Então, os Vingadores. Então, quem gosta desse tipo de filme sabe que o Capitão América, ou dos quadrinhos, né? Sabe que o Capitão América é o primeiro Vingador, né? Então, a noradrenalina é a primeira droga que a gente utiliza, tá? Então, é exatamente nesse paralelo aí que a pessoa teve a ideia de utilizar. E vocês vão ver que para as outras drogas também tem os seus... Cada uma é um herói diferente. Fica até fácil depois da gente lembrar, então, qual droga deve ser usada primeiro, aqui no caso, o primeiro Vingador, Capitão América, noradrenalina, a primeira droga a ser utilizada, então. E, como a gente falou, no choque séptico, mas também no cardiogênico e no neurogênico, por exemplo, né? Já tem evidências demonstrando isso. E ela tem o efeito, então, a alfa que a gente falou é o efeito mais potente dela, tá? Ela até age em outros receptores, mas o receptor alfa é o preferencial onde ela vai agir, fazendo essa vasoconstrição, aumentando, então, a resistência vascular periférica e subindo a pressão, né? Há também aí um efeito beta-2 com uma certa proteção ali do fluxo sanguíneo para determinados órgãos, né? Então, também é um efeito interessante, mas é bem menor, tá, gente? O efeito alfa é o que predomina de fato e pode aumentar o débito cardíaco e a frequência cardíaca, mas ela não aumenta tanto quando comparada a outras drogas de fato, tá? Então, o principal é a gente lembrar da vasoconstrição. A noradrenalina, ela tem uma dose inicial, né? E aí, ela não tem uma dose máxima. A gente vai titulando, né, em micrograma quilo minuto conforme a resposta do paciente, tá? Não é porque não tem dose máxima que você também pode usar até o céu e o limite. Não é bem assim. Quando a gente chega ali próximo de 0,5 micrograma quilo minuto, tem alguns locais que falam até um pouco menos, você já estaria autorizado a associar uma segunda droga e a gente vai dizer qual é essa segunda droga, então, de escolha. Mas gravem que ela é a droga de escolha, é a primeira vingadora, é a noradrenalina. E aí, a gente vai falar um pouquinho da adrenalina. Bom, dá pra gente saber, né, que também é uma catecolamina natural, como já foi falado, e ela também vai ter um efeito alfa, bem potente, vai fazer vasoconstrição. Mas a adrenalina, ela também tem esse efeito beta potente. Então, ela aumenta a força de contração miocárdica, o que pode ser muito bom em determinados momentos. Mas lembrem-se que ela também aumenta a frequência cardíaca, e isso pode não ser muito desejável em algumas situações onde o paciente já está taquicárdico, porque é esperado que ele esteja em situações de choque. E é uma droga que a gente tem que lembrar, quando a gente teve a aula de medidas de perfusão tessidual, a gente falou do lactato, ele pode aumentar quando se utiliza a adrenalina, justamente pela ação dela na via glicolítica. E aí, não significa que o paciente está piorando porque o lactato aumentou, e sim, é pelo uso da droga. Então, a adrenalina, lembrar que tem esses efeitos também. Pode ser desejável em algumas situações, como a gente falou, mas talvez nem em todas as situações ela se encaixe tão bem. E aí, o herói escolhido para a adrenalina, aqui pela autora, foi o Homem de Ferro. Então, ele é muito bom nas crises, até quem também gosta desse tipo de filme sabe que ele mesmo vive em crise, mas é realmente uma droga que pode ter uma ação extremamente interessante. Por exemplo, além do choque que a gente está comentando aqui, num choque anafilático, a gente falou do choque séptico, mas no choque anafilático, na afilaxia, a adrenalina é a principal droga, a principal estrela. E a gente sabe que também, obviamente, na parada cardiorrespiratória, a adrenalina é extremamente importante. Mas aqui a gente está falando do choque, então, lembrando os efeitos dela. Então, o efeito alfa de vasoconstrição, também aumenta a resistência vascular periférica, resistência vascular sistêmica e a pressão. E lembrar que também a gente usa naquelas crises, então veja, na crise, por exemplo, anafilática, no choque anafilático, na crise de bronquospasmo, a gente também usa a adrenalina, porque ela dá broncodilatação, e lembrar que ela tem esse efeito beta-1, aumentando o inotropismo. Às vezes, eu quero realmente que tenha um efeito conjunto de vasoconstrição com aumento de inotropismo. Então, ela pode ser uma droga recomendada nessas situações. Não é sempre que é possível por conta da limitação justamente do aumento da frequência cardíaca. Então, você vai ter que ir titulando, tá? A gente trouxe aí embaixo, tem as doses para cada uma das situações. Claro que é diferente numa parada, né? Por exemplo, do que quando você titula ela como uma droga vasoativa em bomba de infusão contínua. É completamente diferente, tá, gente? Mas só para lembrar que é uma droga que pode, sim, ser utilizada uma opção. Mas lembrem-se, a primeira vai ser a noradrenalina, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da vasopressina. A vasopressina, ela é um hormônio hipofisário, né? Como vocês bem sabem. E o efeito dela é principalmente, aqui nesse caso, a vasoconstrição. Então, é em receptor V1. Ela também tem um efeito de retenção de água quando ela age no receptor V2. Ela tem ambos os efeitos, tá? Mas, claro, que no choque o que a gente quer é o efeito de vasoconstrição para justamente melhorar a pressão. Então, o herói escolhido, como ela é uma droga que é a eleita como segunda droga, ela é muito amiga da primeira droga, então, aqui está o amigo do Capitão América, né? Então, a gente tem aqui o outro herói. Agora até me fugiu o nome dele. Mas, enfim, ele é aquele amigo do Capitão América, né? Que o Buck, né? Se eu não me engano. Que sofreu lá com os nazistas, enfim. E acabou virando uma máquina de matar. Mas, enfim, isso no filme, né? E o Capitão América depois vai tentar recrutá-lo. E aí ele vem para o lado bom da força, digamos assim. Mas a questão é que eles são muito amigos. Então, é isso. A vasopressina vai ser sempre utilizada junto com a noradrenalina. Então, a primeira droga, a droga de escolha, é a noradrenalina. E quando eu estou naquela dose que eu comentei com vocês, onde eu já estou pensando em associar a segunda droga vasopressora, essa segunda droga será a vasopressina preferencialmente, tá? A vasopressina, então, ela vai ter esse efeito no receptor V1. E aí é interessante, porque vai fazer vasoconstrição, vai subir a pressão do paciente. E tem aquela questão de retenção só de água que a gente comentou. Então, ela também acaba mexendo um pouco na volemia desse paciente. Não é o principal efeito dela, né? Obviamente. Mas ela aumenta a reabsorção de água. Mas, enfim, isso pode, em determinados casos, até ser benéfico. Mas o que a gente quer com a vasopressina é, de fato, o efeito em receptor V1 é a vasoconstrição. E aí tem uma dica, que vocês não vão ler isso em nenhum livro, né? Mas a gente vê muito na prática isso acontecer. A noradrenalina tem uma limitação em meio ácido. Ela não age muito bem. E já a vasopressina não tem esse mesmo problema. Então, às vezes, a gente vê que o paciente está com noradrenalina doses crescentes. Ele está com acidose metabólica, que vocês sabem que esses pacientes fazem, inclusive, a acidose lática, né? Pelo próprio choque, pela má perfusão periférica. E a noradrenalina não está agindo adequadamente. Quando você associa uma segunda droga, no caso, a vasopressina, e a pressão começa a subir, você começa a ter melhora da perfusão e começa também a melhorar a causa daquela acidose lática, que é justamente o estado de choque. E nesse momento, a noradrenalina começa a agir bem. Então, parece que a associação delas é muito interessante, inclusive nesse cenário de acidose, mas isso não está escrito no livro, tá, gente? Mas na prática, a gente vê isso acontecer, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da dopamina. A dopamina é uma droga que a gente tem usado cada vez menos, tá? É também uma catecolamina natural. Ela depende da dose. Vocês veem que aqui já tem uma outra variação, é uma outra referência. Isso varia bem pouquinho, mas enfim, isso foi descrito lá desde o início que em doses mais baixas, a dopamina tem efeito dopaminérgico, tem efeito em receptores dopaminérgicos e teria uma certa proteção renal esplânquínica, o que não se comprovou depois com os estudos e ela acabou sendo proscrita nessa dose bem baixinha. Aí ela tem uma dose intermediária, que é a dose beta da dopamina. A dose beta, então quer dizer, ela agiria em receptores beta, e vocês lembram, receptores beta no coração, vão aumentar a contratilidade. É uma dose intermediária. Nessa dose, ela até poderia ter um efeito interessante no sentido de aumentar o inotropismo cardíaco. Ok, só que a gente tem uma droga que faz isso melhor, que a gente vai ver mais pra frente, é a do botamina. Então a gente não utiliza muito ela nessa dose. E aí a gente vem pra doses altas. Então no caso, o efeito dela seria agora no receptor alfa, quando ela está em dose mais alta. E aí o receptor alfa, vocês acabaram de ver, é aquele que vai então fazer vasoconstrição. Então ela começa a agir em receptores alfa e faz vasoconstrição pra subir a pressão. Você fala, ótimo, que bom. Sim, mas eu tenho também uma droga que é melhor, já vários trabalhos mostram, que é a noradrenalina. E tem um grande problema da dopa. É justamente a taquicardia. Ela é uma droga muito taquicardizante, em efeito, em doses altas então, é mais ainda, essa taquicardia fica mais prevalente. E a chance do paciente ter uma arritmia não é pequena. Então por isso, da limitação do uso da droga, sempre tem, mesmo que em diferentes doses ela tenha diferentes ações, em diferentes receptores, isso primeiro não é linear, porque os estudos são feitos inicialmente em pessoas saudáveis e daí vai se observando, ou mesmo em cobaias vai se observando o efeito, mas daí quando você está frente a um paciente com uma doença de base, isso não necessariamente é tão linear. Então no final das contas, principalmente a taquicardia acaba limitando o uso dela, e a gente acaba realmente preferindo outras drogas. Antigamente se usou muito dopamina, mas agora a gente usa menos. Aqui é interessante que foi colocado como Bruce Banner numa dose mais baixa e como Hulk numa dose mais alta. A gente sabe que o Hulk é justamente o Bruce Banner e quando ele fica muito nervoso ele então vira o Hulk. Ok, em dose, aqui ele dividiu só em duas partes, obviamente, mas a raciocínio é mais ou menos igual. E aqui no caso Bruce Banner já seria a dose beta, tá gente? A dose dopa, como eu falei, dose dopa aminérgica é proscrita, a gente não utiliza. Nesse caso, eu até poderia utilizar pensando, ah, poxa, ela vai aumentar a contratilidade cardíaca, tem horas que eu quero isso e eu quero que faça vasoconstrição também. Então pode ser uma droga interessante, mas cuidado novamente com a taquicardia, né? Então qual é a situação em que acaba se recomendando a dopa? É justamente naquele paciente que está bradicárdico e hipotenso, o que é a minoria das vezes, né? A gente não vê isso acontecer muito. No próprio ACLS, ele coloca ali a dopa como uma das possibilidades para a bradicardia, principalmente com instabilidade, nem tanto, né? Mas enfim, numa situação onde você queira realmente aumentar a frequência cardíaca principalmente. E aí, claro, se tiver hipotenso, ela vai ajudar nesse sentido também. Mas, óbvio que tem que ver se tem sintoma ou não, porque aí a gente, senão a gente já vai logo, dependendo da causa, né? Dessa bradicardia, a gente já vai pensar em outras, outras recomendações. Mas enfim, então veja que é limitado, né gente? Então, seria paciente que tem bradicardia e hipotensão e que tem um risco baixo de fazer taquicardia. É complicado. Normalmente, o paciente em estado de choque ou um paciente hipotenso, ele está taquicárdico, né? Então, não é toda a situação. No choque, talvez, né? Mas também não é a indicação principal, não, tá gente? Mas só lembrando que no choque neurogênico pode haver bradicardia, aí por outro motivo, com hipotensão. Mas também não é a droga de escolha nesse cenário. Então, veja que não é fácil da gente encontrar um momento ideal para utilizar a DOPA atualmente. E aí, em dose alta, que aqui está representado pelo Hulk, até coloca Hulk smash, mas aqui ele bota squeeze, porque ele vai fazer vasoconstrição, né? Então, vai aumentar a resistência vascular sistêmica, vai aumentar a pressão de fato, mas o preço que se paga é justamente a frequência cardíaca. Então, tem que tomar muito cuidado para usar a droga e não causar uma arritmia no paciente, né? que é indesejável, obviamente. A DOBULTA, agora vamos entrar nos inotrópicos, segunda parte da aula. A DOBULTA é a principal droga inotrópica que a gente utiliza, tá? Então, vocês veem aí a representação dela, é uma catecolamina sintética, né? Que é a representação, como eu trouxe, das demais também. E aqui, os principais efeitos dela. Então, o efeito principal da DOBULTA é o efeito beta 1, que é o efeito justamente no coração. Ela vai aumentar a contratilidade miocárdica. E é isso que eu quero, de fato, né? Mas lembrem-se que pode haver um efeito beta 2 no vaso. Então, eu tenho o receptor beta no coração e no vaso. No coração, ele aumenta a contratilidade miocárdica. No vaso, ele dá vasodilatação. Então, cuidado com a pressão desse doente no momento que você inicia a DOBULTA, tá? Para justamente evitar a hipotensão. Bom, o herói escolhido aí para representar a DOBULTA a vitamina foi o TOR, né? Eu nem sabia o que é a TROB, confesso, the heart TROB. Eu vi que seria pulsar, mas heart TROB parece que é galã. Então, talvez tenha sido por isso, por causa do autor que faz ali o TOR. mas enfim, é uma droga muito boa de fato para o choque cardiogênico. É a droga que melhor se encaixaria, né? Na essência cardíaca também, mas principalmente no choque cardiogênico, porque eu de fato quero aumentar a contratilidade, mas tem que ter muito cuidado, gente, com a vasodilatação que pode acontecer. Por isso que muitas vezes vocês veem que tem uma noradrenalina para fazer vasoconstrição associada com a DOBULTA, né? Porque aí o efeito da vasodilatação acaba sendo anulado, a noradrenalina segura um pouco a PA e eu consigo fazer o efeito de aumentar a contratilidade, aumentar o débito cardíaco, que é o que eu de fato quero com a DOBULTA e é o efeito beta 1 que é o mais interessante, tá? Mas pode acontecer, então lembra, claro, num choque cardiogênico, o fato de você aumentar a contratilidade, isso talvez já faça a PA subir e fazer uma vasodilatação leve não é ruim porque vai facilitar um pouco o trabalho cardíaco, mas se a pressão tá muito baixa, mesmo que seja meio leve essa vasodilatação, ela pode dar consequências indesejáveis, então por segurança a gente não vai associar a DOBULTA nessa situação, a gente primeiro vai melhorar a PA para daí conseguir associar a DOBULTA e às vezes a gente faz isso, danora e associa a DOBULTA, aí vai ter que ser avaliado seu paciente de forma individualizada, né? E aí a gente tem outros inotrópicos que a gente usa menos, como por exemplo os inibidores de fósforo de esterase, o ANRINONE e a MILRINONE, né? O ANRINONE e MILRINONE e MILRINONE. Aqui então a representação, né? Eles fazem aí uma vasodilatação pulmonar e aí tem uma questão que a gente tem que lembrar também do aumento da frequência cardíaca, mas em menor grau quando comparado até a DOBULTA, tá? É lógico que aqui a gente quer de certa forma, mas não exageradamente, né? E aí lembrando que a fósforo de esterase, ela tem aí um efeito que onde você, ela faz uma vaso, uma vaso nos vasos, né? A fósforo de esterase faz vasoconstrição. Então quando você bloqueia, você consegue ter uma vasodilatação, por exemplo. Então cuidado com a pressão, mais uma vez, cuidado para não cair demais essa pressão, tá? E lembrar também que no coração ela vai então agir sobre o AMP cíclico e o AMP cíclico então ele vai ativar a proteína quinase A, né? E aí a gente vai ter aqui no quadrinho, vocês conseguem ver essa explicação, você vai ter a ação aí nos canais de cálcio e permite então o influxo de cálcio. Então quando você bloqueia isso, você também aumenta o inotropismo do seu paciente. então é uma droga que aumenta a contratilidade cardíaca e tem outros efeitos justamente por bloquear a fosfodiesterase, mas muito cuidado com isso, queda na resistência vascular periférica, queda na pressão, de novo, igual a dobuta, tem que se tomar cuidado com isso, ok? Mas é uma droga que pode ser utilizada, inclusive, tem alguns estudos comparando as duas, a dobuta com o milrinone, por exemplo, mas aqui, isso no choque cardiogênico, mas aqui de fato não houve diferença em mortalidade, por exemplo, nesse estudo. Mas é bom saber que tem uma droga que seja pelo menos comparável. A gente na prática usa mais mesmo a dobutamina, é bem verdade, mas é interessante saber que há uma possibilidade, mas de novo, cuidado com PA, tá? E aí a gente trouxe o Levus e Mendan, mas para que vocês vejam como ele age de fato, né? Então, porque é uma forma de ação diferente das demais drogas, mas ele tem a principal limitação, é de fato, a hipotensão. Aqui realmente não dá para a gente usar, e em casos de choque a gente acaba não utilizando, é mais mesmo na insuficiência cardíaca, numa classe funcional mais avançada, que ele tem uma boa indicação. De qualquer forma, a gente trouxe como curiosidade aí para entender como ele age, então ele tem a ação dele na ligação da troponina C, né? E aí ele aumenta a sensibilidade dos miócitos ao cálcio, com isso ele melhora a contratilidade cardíaca e abre também canais de potássio na musculatura lisa vascular, por isso da vasodilatação e por isso da queda da PA. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Apesar de aumentar a contratilidade e a ação dele é de fato nos canais de cálcio, nos miócitos, mas cuidado para não ter uma vasodilatação que é algo que a gente vê mesmo acontecer, então tem que tomar muito cuidado e essa hipotensão pode ser prolongada, tá gente? Então, a gente não recomenda e tem trabalhos aí que mostram realmente a Dobuto acaba sendo a melhor droga, tá? Então, gente, a ideia de trazer essas drogas para vocês são as principais que a gente trouxe é justamente para ajudar no manejo do tratamento do paciente com choque, né? Então, como a gente já falou, identificar o tipo de choque é extremamente importante, então, saber reconhecer qual tipo de choque o seu paciente se encontra e se for um choque misto, qual está predominando, o que de fato vale a pena eu tratar primeiro, né? Fazendo uma bela monitorização hemodinâmica que vocês também já tiveram a aula, usando as medidas de perfusão tecido a seu favor, vocês também já tiveram a aula, sabendo quando fazer a reposição volêmica, também temos a aula sobre isso, e agora a gente fechou, então, com essa aula de drogas vasoativas, lembrem-se que tudo isso se complementa, né gente? Tchau, tchau, tchau,